Oi divas, tudo bom? No vídeo de hoje eu vim responder algumas perguntinhas que vocês estão me fazendo lá no direct Vocês estão com muita dúvida sobre o cabelo orgânico, muitas meninas estão falando que estão tomando coragem de colocar depois que assistiu meus vídeos Outras tomaram mesmo a coragem e colocaram por causa do meu vídeo, eu fico tão feliz por isso, vocês me mandando foto, mostrando o cabelo Enfim, então eu separei aqui as perguntinhas, tirei os prints aqui A Juliana perguntou Oi, oi Jéssica, eu estava assistindo seus vídeos sobre o cabelo orgânico, estou pensando em colocar, porém para mim é novo Depois de assistir vários vídeos seus, decidi colocar O que você acha desse método amarradinho? Pode colocar nesse cabelo orgânico? Poder, Juliana e todas as dívidas e todas as divas aqui do meu canal Vou responder não só para ela, mas também para vocês que têm dúvida Poder você até pode Mas eu não gosto, eu e Jéssica não gosto particularmente Eu sei que vai ter muitas cabeleiras que vão falar Ah, mas qual o problema? Nenhuma cliente minha teve problema com cabelo de nozinho Não sei o que, não sei o que lá Enfim, então eu Jéssica nunca, nunca gostei do método nozinho Que é aquele nó italiano que fala Que é assim que se chama Então eu nunca usei e nunca teria, não tenho vontade de usar E eu nunca vou dizer assim, nunca vou usar né Que a gente nunca pode dizer nunca Mas assim, seria zero chance de eu colocar nozinho italiano Até porque, é o que eu expliquei no outro vídeo Que quanto mais, assim, bota nozinhos pra caramba no cabelo Então quanto mais mexinhas pega do seu cabelo Pra ficar amarrando Mais chance tem de quebrar o seu cabelo Então eu, a gente quer botar um negócio Pra gente se sentir bonita, ficar bonita Mas a gente não pode esquecer da saúde do nosso cabelo Que é muito importante Então você vai colocar algo Que você vai ficar durante três meses Quando você tirar, quebrar seu cabelo todo Aí não é tão válido Então eu, por isso que eu fiz questão de mostrar pra vocês Que eu coloquei o Brazilian Plus No ponto americano Que é a única técnica de alongamento Só pra, porque isso é só pra alongar e encher o cabelo mesmo A única técnica de alongamento que eu indico É o ponto americano A Flávia Olive perguntou Oi Jéssica, tudo bom? Deixa eu te falar Eu gostei demais do seu cabelo Brazilian Plus Só que eu tô com medo de comprar no Mercado Livre E não vinha igual o seu Você tem o nome do vendedor aí pra me passar? Eu ia ficar muito feliz Desde já eu te agradeço Um beijo Flávia No Mercado Livre Você pode comprar sim Porque Assim, claro que você tem que entrar no site Ver os comentários das pessoas que compraram Sempre ver a avaliação do vendedor E o comentário das pessoas que compraram Comprei O importante é chegar O importante é chegar na sua casa Porque o cabelo Todos é o mesmo Eu acredito que Um cabelo desse Que assim Na comparação de um cabelo humano Esse se torna um cabelo muito barato Um pacote de 80 reais Que você faz a sua cabeça toda Pra um humano Que você faz a cabeça toda E gasta aí por volta de mil reais Então Sai muito barato Então eu creio que Nesses Mercado Livre Nessas coisas Eles não vão falsificar um cabelo Né? Um cabelo que já é falso Mas claro que também A gente não quer uma Qualidade péssima Né? Então Os cabelos são esse mesmo Vem da marca direitinho Então eu acredito que Não tem como vir errado O importante é vir Não é igual você comprar Cabelo humano pela internet Porque o cabelo Aí você vai lá na internet Passa seu cartão Dá seus dados e tudo mais Paga um cabelo Que vai sair mil reais Quando você chega em casa O cabelo é misturado Não é do jeito que você queria Aí sim ok Mas esses cabelos É isso aí mesmo Mesmo que tá lá na loja Mesmo que o vendedor vai mandar Eu tenho certeza A maioria do Mercado Livre É tudo de São Paulo Mesmo que vem A maioria Então é confiável sim Você comprar Pode comprar sim Mas só fica ligado mesmo Nos comentários das pessoas Que compraram Pra ver se o vendedor Envia mesmo Mas eu acho que O Mercado Livre Hoje em dia Se tornou uma plataforma De compra e venda Muito séria Sabe Então Pessoas Nenhuma que Aplicam Golpe Essas coisas Assim Não se permanece Nesse site não Tá bom Então é isso Beijo Oi Jéssica Vim pelo Youtube Amei seu canal Estou Obrigada amor Estou com uma dúvida E acho que você Poderia me ajudar KKK Vou colocar um orgânico De novo E estou com uma dúvida Posso banhar De piscina quente Espero que me ajude Desde já agradeço Então Eu creio que sim Porque O nosso cabelo Esse cabelo orgânico Ele aguenta a temperatura Ele é resistente A bastante temperatura Assim De De água Essas coisas assim Entendeu Então Eu creio Eu nunca fiz isso Nunca tive essa experiência Mas Eu acho que não tem problema nenhum Porque Quando você coloca Até Tem meninos que fazem técnicas Para cachear o cabelo E é na água quente Elas enrolam Com algum palito Pega A mecha lá Que está lisinha Enrola com algum palito Coloca na água quente Coloca na água fria E isso não acaba Com a vida útil Do cabelo não Tá Então Eu tenho Prática Assim 99,9% De certeza Que não tem problema nenhum Você fazer isso Bom Tem uma menina aqui Que Ela O Instagram dela É várias letras É W com R Com C Com K N G Z S Se você Está assistindo aí o vídeo Você deve saber Que eu estou falando de você Oi Tudo bem Pode me tirar uma dúvida Eu uso cabelo orgânico Brasilian Plus Só que as pontas Do meu Estão horríveis Lavei ele Fiz massagem Já usei também Amaciante Estava tentando fazer chapinha Pelo menos nas pontas E só piora O que posso fazer Penteio sempre Aí ela também Depois Ela me perguntou de novo Que eu não tinha respondido Eu fiz tudo hoje Como faço para alisar Meu cabelo orgânico Sem ficar com as pontas feias Bom O cabelo orgânico Quando as pontas Já estão bem feinhas Mesmo Você pega E pode estar É Pode estar cortando Essas pontas Tem que saber cortar Corta ele sempre Na lateralzinha Tesoura tem que estar boa Tá Então você pode até tirar Essas pontas Se as suas pontas Ficaram assim Foram o uso Devido demais De prancha Que eu acho Que não é necessário Usar tanta prancha Assim no cabelo orgânico Porque é um cabelo Que já vem Maravilhoso Ele nem precisa De tanta prancha Sabe Então tenta fazer isso Bota só na pontinha mesmo Passa uma glicerina Passa a prancha nele Que ele vai dar Uma boa recuperada Você de repente Não está sabendo Usar o cabelo Tem que usar Toca para dormir Faz uma trança lateral Falo com vocês Gente Tem que tratar O cabelo direitinho Principalmente Na hora de dormir Que é a hora Que fica eriçando Um travesseiro Que acaba Com o cabelo A Duda Lohane Perguntou Tenho muita vontade De colocar O mega orgânico Liso Igual Você estava usando Você pode me passar As informações De como eu faço Para colocar ele No tic tac Bom Duda O orgânico Ele vem Numa faixa Assim Imensa Então o que você faz Se você quer Colocar assim No ponto americano Você vai dobrar O orgânico Aí ele vai ficar Assim Mais ou menos Desse tamanho E você vai medir Ele na sua cabeça Mediu ele Na sua cabeça Eu Jéssica Coloquei Nuca Acima da orelha E coloquei Um aqui Em cima também Então foi tudo Medido direitinho Você mede Você sozinha Sozinha não Pede alguém Para te ajudar Mediu certinho Você viu Onde está a medição Você dá um ponto Para não soltar Um ponto de um lado Um ponto de outro Eu vou fazer isso Mais para frente Eu quero fazer isso Eu tenho Eu ainda tenho Cabelo orgânico Então eu quero Colocar Tic tac nele Também Para quando eu quiser Usar Eu tenho Tic tac É só eu colocar Então mais para frente Eu vou ensinar A fazer isso Eu vou mostrar Na prática Mas eu acho Que você Eu explicando Eu acho que dá Para ter uma noção Você vai dobrar Vai dobrar Igual a roupa É o tamanho Certinho da sua cabeça Beleza Costura a faixinha Dá um pontinho Ou costura a faixinha E depois você compra O tic tac Que vem Tic tac separado Então coloca Vai ficar bem legal Sim Que aí você Tira e coloca Quando você quiser Bom Então essas foram As perguntas Que vocês me fizeram Muito obrigada Teve outras perguntas Só que eu já tinha Respondido Aí acabou Que essas foram Que acumulou mesmo E eu peguei E tirei print De tudo E vim aqui Gravar para vocês Mas se vocês Ainda tiverem dúvida Deixa aqui nos comentários Que eu vou responder Ou então Deixa lá no direct No Instagram Também que eu respondo Se acumular muito Eu já junto Todo mundo E faço um vídeo Tá Mas as perguntas Que eu As respostas Que eu falei Aqui para essas perguntas Eu avisei para as meninas Que iria gravar um vídeo Respondendo As dúvidas delas Aqui no meu canal Tá bom Então é isso meninas Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Não se esqueça De se inscrever no canal E me segue Lá no Lá no Instagram Também Tá bom Um beijo E até a próxima Tchau Tchau